Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, sancionada a lei de autoria do vereador Felipe Michel que prevê o pagamento de multa para quem for flagrado depredando o BRT. A frente da Câmara Municipal que discute o desenvolvimento de bairros realiza nova reunião. Frente Parlamentar da Câmara faz estudos para criar bairros sustentáveis na cidade. E você vai conhecer três exposições que foram montadas para a Copa do Mundo com obras inspiradas no futebol. Música A gente começa esta edição falando de mais uma reunião da Frente Parlamentar da Câmara do Rio que discute políticas públicas para o desenvolvimento de bairros sustentáveis. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. A Frente Parlamentar para a Elaboração de Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Bairros Sustentáveis se reuniu com técnicos da Prefeitura e representantes da sociedade civil para apresentar dados ambiental, social e econômico dos bairros da cidade. O objetivo do encontro foi apresentar dados técnicos para a elaboração de estudos que identifica as características de bairros de várias regiões da cidade para torná-los sustentáveis. O PIB agrícola da cidade do Rio de Janeiro é bem significativo e importante. São 78 milhões de reais por ano no mínimo e da porteira para fora, quer dizer, a agricultura mais a agroindústria já representa 778 milhões de reais todos os anos que podem inclusive contribuir para superar a crise econômica que passa a cidade e o estado do Rio de Janeiro. A diretora da Fundação SOS Mata Atlântica, Márcia Irota, disse que a preservação de áreas de Mata Atlântica e os parques da cidade devem ser levados em consideração na hora de se traçar um perfil de cada bairro. Eu destaquei o plano municipal da Mata Atlântica que foi elaborado em 2016 e que pode subsidiar todo o trabalho para definir as áreas onde a frente parlamentar pode atuar. A sugestão foi que tenha foco e que possam ser observadas demandas da sociedade para que trabalhe locais onde realmente possa deixar um legado, algo concreto para as comunidades locais. O vereador professor Célio Luparelli explicou que a participação da sociedade é fundamental para saber qual a real necessidade dos moradores de cada região. As nossas discussões aqui são muito técnicas. Existe gente aqui do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, nós aqui da Câmara, muitos técnicos de diversas entidades, mas todos nós somos teóricos. O ideal mesmo é que a gente pegue, capte, puxe a informação que vem da base, do campo. E para que isso seja feito, a melhor ideia que nós temos na nossa visão, para capilarizar melhor, para chegar às famílias e até mesmo as associações de moradores é através das unidades escolares. As crianças fazendo um concurso, o bairro é o que eu quero. Quando você puxa as crianças das escolas através de um concurso, com premiação aqui na Câmara, você está fomentando, está estimulando a criança a participar e com isso a família. Agora é lei. Quem for pego em flagrante destruindo um ônibus do BRT vai ter que pagar uma multa. O projeto de autoria do vereador Felipe Michel. De acordo com a lei, a multa para quem depredar ônibus ou estações será de 5 mil reais. Esse valor será usado para investir em segurança e conservação. O consórcio que administra o sistema BRT revelou que gasta 1 milhão e 400 mil reais por mês com reparos. Cenas como essa mostram uma pessoa destruindo as portas de vidro do corredor. Em outro vídeo, é possível assistir um rapaz chutando a catraca. O projeto do vereador Felipe Michel prevê que a multa deve ser quitada em até 10 dias úteis. Em caso de reincidência, o valor aumenta em 50%. Lei aprovada na Câmara do Rio estabelece prioridade nos assentos de veículos de transporte público. Em 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Leis aprovadas no Parlamento Municipal ajudam a combater a homofobia. Informe da consultoria e assessoramento legislativo trata dos impactos do possível fim do Fundeb na gestão fiscal do município. E por iniciativa do vereador Rafael Luizio Freitas, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao inspetor de polícia da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e médico veterinário Bruno Pérez Teixeira. E um debate público na Câmara do Rio discutiu a cobrança do pedágio na Transolímpica. Vereadores criticaram o valor da tarifa do pedágio, R$ 7,25, o maior da região metropolitana. A Transolímpica foi criada para ligar dois polos de eventos dos Jogos Olímpicos em 2016. A Via Expressa tem 23 quilômetros passando pelo Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Curicica, Taquara, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Vila Militar e Deodoro. Custou R$ 2,8 bilhões, obra custeada com recursos da Prefeitura do Rio e da Concessionária Via Rio. Foram construídos dois túneis, além de 38 pontes e viadutos. Cabe à empresa que administra fazer a manutenção e atender os motoristas com o serviço de socorro. O problema maior está na cobrança do pedágio. Hoje o valor chega a R$ 7,25, tarifa urbana mais cara dentro da cidade do Rio. Nesta quinta-feira, vereadores da comissão que acompanha e fiscaliza a cobrança de pedágio na via fizeram um debate público. Participaram o presidente da concessionária, representantes da Secretaria Municipal de Transportes e moradores. Durante o debate, o presidente da Via Rio, Márcio Roberto de Moraes Silva, apresentou alguns itens do contrato de concessão e explicou que tanto a tarifa quanto o traçado da Transolímpica constam no documento autorizado pela Prefeitura. Segundo ele, o valor da tarifa não pode ser reduzido. Tudo aquilo que foi falado é rigorosamente o que está no contrato e que foi licitado a coisa de cinco anos atrás. Então, assim, a licitação já contemplava a tarifa, já contemplava os investimentos e foi isso que foi executado e é assim que estamos hoje. O que está se discutindo hoje aqui é mudar algumas cláusulas que existem no contrato sem prejudicar o contrato de concessão. É possível baixar a tarifa de R$ 7,25 para outro valor? Não. Para baixar a tarifa, alguém teria que pagar por isso. O presidente da Via Rio informou também que moradores que têm casas num raio de dois quilômetros da praça de pedágio, depois de fazerem um cadastro, são isentos do pagamento da tarifa. Segundo ele, existem 18 mil pessoas cadastradas isentas e outras 400 estão em processo de cadastramento. Moradores e motoristas reclamaram do alto custo mensal para quem usa a Transolímpica todos os dias. É o caso desse empresário que desembolsa R$ 300 por mês com o pagamento do pedágio. Então a gente quer algo justo para os moradores, por exemplo, eu moro um raio de 500 metros daqueles que são beneficiados pelo pedágio. Nós não somos beneficiados pelo pedágio. E a gente quer o direito do benefício do pedágio e um valor justo para um visitante que vai na minha casa e paga R$ 7,25 para me visitar para ir e para voltar. O presidente da comissão, vereador Chiquinho Brasão, do Avante, questionou durante o debate o alto valor da tarifa e alguns trechos do traçado que prejudicam os moradores. Duas outras audiências públicas já foram realizadas pela comissão. Agora o vereador Chiquinho Brasão espera que haja um bom senso tanto da prefeitura quanto da concessionária para que todos os assuntos discutidos no debate público desta quinta-feira possam constar num termo aditivo ao contrato de concessão, principalmente em relação ao valor do preço do pedágio da Transolímpica. A modificação que nós estamos pedindo é que haja um equilíbrio contratual. A população que mais sofreu com essa obra toda, que é a população ali do entorno da Taquara, Santa Maria, Pau da Fome, Teixeira, Boiuna, eles estão pagando a tarifa cheia, como se eles percorressem toda a praça. E o que não deveria, deveriam pagar pelo quilômetro rodado naquele trecho. Pedi já há praticamente dois meses, um mês e meio, um contrato que nós iremos, sim, brigar para que a gente possa tentar corrigir o desequilíbrio que a empresa não está fazendo a sua parte, principalmente, social. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram dois vetos do Poder Executivo, entre eles os vetos parciais ao projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Educação. Os vereadores se manifestaram sobre os vetos. Plano Municipal de Senal, que já foi extremamente precarizado, que já não é plano nenhum, porque plano tem que ter meta, e esse plano não tem meta, na verdade é um plano de diretrizes, de boas intenções, um plano que busca, pura e simplesmente, dizer ao prefeito, nós gostaríamos que daqui a dez anos a cidade estivesse assim em termos de educação. Mas até isso é vetado, a gente não pode nem mais dizer o que a gente gostaria, o que a gente está votando não é o que a gente propõe que seja, não, é o que a gente gostaria que fosse e que foi acordado entre todos os vereadores. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vereadora Luciana Novaes e vereador Reimond, nós encaminhamos contrário aos vetos do prefeito Marcelo Crivella. Essa casa precisa mandar, frequente e o tempo todo, um recado ao prefeito Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, nós não estamos a serviço de vossa excelência, nós representamos o povo do Rio de Janeiro. O veto que o senhor deu ao PME, ele é vergonhoso. Os vetos do Poder Executivo ao projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Educação foram rejeitados por unanimidade, foram 42 votos contra e o projeto segue a promulgação. Os parlamentares também votaram em segunda discussão o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. O projeto que recebeu emendas foi aprovado por 26 votos a favor e 10 contra. A gente entende que o governo tem o seu tempo, precisa aprovar as coisas com facilidade e tudo. Mas, senhor presidente, impedir que os vereadores discutam as suas ideias? Não há mais parlamento aqui. Não há. A gente está chegando perto de uma ditadura. Ditadura do Executivo. O Executivo manda e os vereadores fazem. O que nós queríamos era a lista, o que nós propunhamos era a lista atualizada dessas obras inacabadas para que fosse colocado na lei de diretrizes orçamentárias e no futuro próximo, claro, no orçamento, como já foi muito bem colocado aqui, porque o senhor prefeito anuncia um bilhão em obras, foi isso que ele anunciou na imprensa, obras novas que não vão acontecer, é tudo uma mentira. E as obras inacabadas continuam aí, causando os piores transtornos ao cidadão, como acontece, por exemplo, com a Avenida Brasil. A seleção brasileira provoca paixões. Por isso, três exposições gratuitas são oferecidas ao público no Centro Cultural dos Correios. O repórter Vicente Vetromilli foi lá conferir. 37 obras inspiradas no universo do futebol. Melhor ainda quando o artista retrata os nossos craques da seleção. De um lado, Neymar, do outro, Zico. Todas as obras de Mazeredo são inéditas no Brasil e fazem parte da exposição Arte em Movimento no Centro Cultural dos Correios. Esta sala é um tributo ao rei Pelé, que ganhou um busto feito em reze mármore branco. Nesse vídeo, a lembrança do encontro com o maior craque do futebol em Paris na final da Copa de 98. Fiz uma exposição no Toie de la Grande Arte na Copa de... na final do Brasil-França. Então, eu fiz uma grande exposição e ele sabia que tinha o quadro dele do Platini. Então, foi lá me entrevistar e... E depois ele, inclusive, passou em 48 países. A seleção brasileira também está presente nessa outra exposição no Centro Cultural dos Correios. Na linha do tempo, a partir de 1950, estão alguns dos maiores craques do traço na história da imprensa brasileira. Nassara, J. Carlos e Enfio. Esses grandes chargistas, eles conseguem contribuir trazendo o futebol, trazendo a cultura popular e parte da política, que é todo o entorno dos acontecimentos nesse momento de Copa no Brasil e no exterior. Essa exposição remete à infância e uma paixão de muita gente. Reúne quase 100 pipas, muitas delas feitas em homenagem à seleção brasileira que foi para a Copa da Rússia. Nesse painel, as pipas foram feitas com os rostos de todos os jogadores. A que homenageou o craque Neymar, atraiu a garotada de uma escola pública que veio visitar a exposição. 15 pipeiros de todo o estado participam da exposição no Centro Cultural dos Correios. Eles voaram alto em criatividade. Tem pipa de todos os tipos. Todas elas podem ser empinadas de verdade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho